Mais um dos possíveis legados da Copa de 2014 para o Estado, chegada da internet 4G pode estar comprometida. Servidores da Procuradoria-Geral do Estado anunciam primeira greve da história a partir de junho. Do Rio Grande do Sul pede doações para manter estoques de sangue. História preservada, restauração de construções para Centro Cultural da Santa Casa, resgata fatos e personalidades dos últimos 200 anos de Porto Alegre. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. O assunto já virou polêmica. A quarta geração de tecnologia móvel com velocidade até quatro vezes maior do que as redes atuais, deverá estar instalada em Porto Alegre até o final deste ano. Para o secretário extraordinário da Copa, a agilidade no serviço é vital para que o evento não seja comprometido com falhas no sistema de telecomunicação. A Copa do Mundo sem telecomunicação vai ser um fiasco. Os nossos colegas aqui, 600, 700, mil jornalistas aqui, mandando imagens para o mundo todo, áudio para o mundo todo, fotografia, dados, redes sociais dos celulares, computador portátil. Como é que faz isso? Para o Sindicato das Operadoras, o maior obstáculo para a implementação do 4G na capital é a dificuldade imposta pela legislação para instalar antenas. E existem uma quantidade enorme de restrições à colocação, à implantação de antenas no Rio Grande do Sul. E as legislações que existem em Porto Alegre impedem, por exemplo, sinais em praças, sinais em hospitais. São legislações bastante antigas, em que ainda existia uma dificuldade de entendimento de que se isso fazia mal ou bem. A promotoria de meio ambiente reconhece que há uma necessidade de adequação das leis, mas diz que o principal problema é a falta de investimentos por parte das operadoras. Nós temos a clareza de que as empresas é que têm pouco investimento. Tanto assim que muitos municípios brasileiros que não têm legislação específica nenhuma regulando a matéria, têm problemas terríveis de sinal. Acabamos de ouvir ali no início dos trabalhos da CPI, ofícios, abaixos assinados, pleitos de cidadezinhas do interior que não têm uma boa qualidade de sinal, municípios que não têm legislação municipal alguma impondo restrições. A CPI da telefonia no Rio Grande do Sul foi instalada em abril. Mais de 10 estados da federação também já criaram comissões semelhantes. As CPIs irão exigir em conjunto um compromisso da Anatel e do governo para a melhoria do setor telefônico. Mais qualidade no serviço é o principal objetivo, segundo o deputado Alexandre Postal. Eu espero que até a Copa e que a Copa, o grande legado da Copa, é que os serviços venham e que você possa continuar usufruindo. Não adianta ter, por exemplo, o 4G, que é uma necessidade para a Copa. As operadoras instalam aí na volta do estádio ou do aeroporto. No dia seguinte que termina a Copa, retiram aquele material que as antenas potentes para ali atender, vão embora e ficamos sem nada. Nós precisamos é ter o compromisso e a fiscalização da Anatel para que nós possamos ter telefonia digna para o cidadão brasileiro. Os estoques do medicamento Tilenol em gotas já começaram a ser retirados das farmácias gaúchas. A fabricante do remédio protocolou hoje na Secretaria Nacional do Consumidor uma campanha de recall em função de defeitos nos gotejadores dos frascos. A empresa se colocou à disposição dos consumidores para informações no telefone 0800-728-6767 ou pelo site www.tilenol.com.br As embalagens do Tilenol Gotas 200mg estão sendo recolhidas desde o final de abril. Os remédios foram produzidos entre dezembro de 2011 e novembro de 2012 e tem numeração de lote não sequencial compreendida entre os intervalos PPL-055 a RJL-123. O gotejador que regula as doses pode se desprender do frasco, o que causaria uma dose maior que a ideal. O paracetamol, que é a substância ativa do Tilenol, ele faz uma metabolização pelo fígado, hepática, não pelo estômago. Então a gente vai ter uma sobrecarga no fígado, a metabolização vai ficar ali, tu pode ter sonolência, dores do estômago e enjoo. A Janssen Silag, farmacêutica que produz o medicamento, disse em nota que o recall abrange somente farmácias e distribuidores, mas afirmou que consumidores que já tiverem adquirido o remédio, não devem administrá-lo diretamente na boca. O mais indicado é gotejá-lo antes em um copo ou uma colher. Nenhum produto da linha do Tilenol está com problema. O problema foi no gotejador, a substância ativa está na dosagem correta, está perfeito. Tem que cuidar só no medicar, no fazer o controle. Servidores da Procuradoria-Geral do Estado decidiram paralisar as atividades a partir da próxima segunda-feira. Será a primeira greve da história da PGE. A categoria pede recomposição salarial e rejeitou duas propostas de reajuste apresentadas pelo governo. Os trabalhadores também querem impedir mudanças no plano de carreira. Pela manhã, os servidores da PGE se reuniram em um ato público em frente ao Palácio Piratini, em Porto Alegre. Segundo o sindicato da categoria, há oito meses os 731 servidores da entidade seguem tentando negociar com o governo a reposição salarial das perdas acumuladas nos últimos dois anos. Segundo Cícero Correia, diretor do sindicato, a categoria ganha em média R$ 4.500 e pede 26% de aumento referentes à inflação. O governo, de outro lado, ofereceu duas propostas, uma de 10% em duas parcelas e outra de 15%, a ser quitada até 2015. E que ainda assim compromete o plano de cargos e salários dos servidores. Ou seja, o nosso plano de cargos e salários é bastante piorado em troca de um valor que é muito menos do que a inflação do período do governo Tarso Genro. A gente busca basicamente uma valorização, porque hoje a casa, toda vez que negocia a questão salarial, ela negocia para os procuradores e não negocia para os servidores. O servidor é sempre esquecido. O governo do estado informou que aguarda o comunicado oficial do sindicato para se manifestar sobre o assunto. Um levantamento do Tribunal de Contas do Estado revela que 22% dos municípios gaúchos não fiscalizam projetos de impacto local, como determina a lei. Além disso, das 389 prefeituras que realizam licenciamento ambiental, apenas 275 têm equipe técnica própria. As demais autorizam os empreendimentos com base em pareceres de profissionais ou empresas contratadas, o que pode abrir brechas para irregularidades. O Rio Grande do Sul é o terceiro estado brasileiro com maior incidência de raios por quilômetro quadrado. Uma situação que alerta para a falta de fiscalização sobre a instalação de para-raios nas construções. Uma medida prevista em lei. Segundo a legislação estadual, todos os edifícios com mais de três pavimentos ou área total construída superior a 750 metros quadrados, devem contar com sistema de proteção contra descargas elétricas. Por causa de um raio, uma pessoa pode até morrer e existem ainda prejuízos econômicos. Eles decorrem basicamente da falta de energia consequentes desses raios que eventualmente atingem a proximidade de linhas de transmissão ou linhas de distribuição, que fazem com que a proteção do sistema atue e deixe as pessoas, as empresas, o comércio sem energia. As empresas de energia têm que investir, correto, em equipamentos de proteção contra os efeitos das descargas atmosféricas. Tem vários equipamentos, desde para-raios até cabo guardas. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Rio Grande do Sul é o terceiro estado com maior incidência de raios por quilômetro quadrado. Em um período de 11 anos, foram 112 óbitos por descarga elétrica. Em segundo lugar, está Minas Gerais e em primeiro, São Paulo, com índices ainda maiores. Em ambientes internos, se o prédio for protegido por um SPDA, um sistema de proteção contra descargas atmosféricas, essa pessoa estaria protegida. Se ela não encontrar esse ambiente para se proteger, ela deve se afastar de árvores, de grandes objetos, se ela estiver em campo aberto, por exemplo, praias ou coisa assim, e tentar ficar numa posição tal que ela não seja muito exposta a descargas atmosféricas, que seria uma posição de cócoras, porque aí ela não é o objeto mais alto numa praia ou num descampado. Em Porto Alegre, não há fiscalização para a instalação de para-raios. Um tempo pra cá, Esmove deixou de controlar esse aspecto de requisitar que o PPCI fosse abrangente ao ponto de incluir o SPDA. Houve uma controvérsia entre os engenheiros eletricistas e outros engenheiros civis, e isso foi meio relegado a um segundo plano, inclusive havendo essa lacuna de fiscalização que deveria ter sido mantida. A Prefeitura de Porto Alegre informou que não realiza fiscalização porque o laudo do plano de prevenção contra incêndio não exige para-raios. Veja depois do intervalo. Hemocentro do Estado pede doações para manter estoques de sangue. O Hemocentro do Estado necessita de doadores. A situação está sob controle, mas o estoque de sangue precisa aumentar para que se mantenha a normalidade no abastecimento de hospitais da região metropolitana. Com a chegada do frio, a quantidade de doadores de sangue diminui. O Hemocentro do Rio Grande do Sul recebe de 80 a 100 pessoas em média por dia, mas nesta época a frequência cai pela metade. Mesmo com sangue armazenado, é preciso aumentar o número de bolsas, especialmente do tipo O negativo, usado para qualquer pessoa. Em cada doação, são retirados 450 mililitros de sangue. Nós atendemos 48 hospitais da região metropolitana e litoral norte. Mais ou menos, para nós, o ideal seria ter um estoque em torno de 300 bolsas de sangue. Temos isto agora em estoque, mas o que está nos preocupando é que o número de doadores diminuiu muito. Para doar sangue, basta ter entre 16 e 67 anos de idade, gozar de boa saúde e pesar mais de 50 quilos. Além disso, o doador não pode ter feito tatuagem recentemente, nem fazer uso de antibióticos e nem estar gripado. Na hora da doação, é imprescindível que o voluntário esteja bem alimentado, tenha dormido no mínimo 6 horas na noite anterior e não ingerido bebidas alcoólicas nem fumado. Se ele não puder comparecer ao Hemocentro de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 horas da tarde, pode optar por outros locais na capital. O intervalo mínimo entre doações é de 60 dias para homens e de 90 dias para as mulheres. As pessoas podem doar em todos os hospitais que possuem bancos de sangue. O grupo hospitalar Conceição, Santa Casa, hospital de clínicas. O endereço do Hemocentro é Avenida Bento Gonçalves 3722, região leste da capital. O nono feirão Caixa da Casa Própria encerrou com recorde de negociações. O evento terminou ontem no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre. Os estandes receberam um público de 19 mil pessoas que movimentaram mais de 1 bilhão e 75 milhões de reais. Cerca de 7 mil contratos foram fechados. Ao todo, construtoras e imobiliárias colocaram à disposição do público aproximadamente 32 mil imóveis novos usados ou mesmo ainda na planta. O papel da internet no mundo cada vez mais conectado e seus reflexos nas instituições e nas estruturas de poder. O evento, que discutiu a participação e a comunicação na era digital, terminou neste final de semana em Porto Alegre, com uma análise contundente da nova realidade global. Para preservar a democracia, é preciso garantir a liberdade de expressão. Essa foi a tônica dos debates no último dia do evento Conexões Globais, realizado na Casa de Cultura Mário Quintana. Para o jornalista político Franklin Martins, a internet quebrou o monopólio da informação. Na abertura das Olimpíadas de Londres, nas 24 horas que eles foram postadas na internet, 400 mil fotografias feitas por pessoas que foram ao evento. Muito mais do que a imprensa fez. Esse tipo de coisa cada vez vai se repetir mais. O fato da pessoa ver alguma coisa, faz tudo isso. Com mais cedo do mundo, que vivemos em sociedade, nós temos necessidade de espaços públicos. E a imprensa é o espaço público, mediada pelo interesse privado, geralmente. Mas é um espaço público, mas continuaremos a pesquisar ele. Agora o desafio será fazer o jornal em novas condições. O homem vem de achar que você sabe a pauta de manhã toda, entender que a internet vai te dar pauta, que vem com isso, comentar, você vai correr atrás, você vai fazer sinergia com um, vai fazer com o outro, vai testar na rede de coisas. Ou seja, nós vamos fazer uma coisa com muito mais potencialidade do que antes que eu ia fazer. A opinião é compartilhada pelo governador Tarso Genro. Para ele, a internet facilita a participação popular e descentraliza a informação difundida pelos grandes veículos. Facilita através de uma produção e divulgação de uma opinião pública independente, que não é controlada pela grande mídia, e que dissemina conceitos, ideias. E também, obviamente, aí se reproduz tudo, né? E que gera nas pessoas a possibilidade de uma interação, de uma comunicação, fora dos canais que são controlados pelo Estado e por essas estruturas de poder paralelo ao Estado. Que são as grandes estruturas de mídia. A internet tem o poder de mobilizar a população para formar diferentes opiniões. Neste sentido, a secretária de Comunicação e Inclusão Digital afirma que a ferramenta pode ser usada de forma inadequada, assim como qualquer outro veículo. Uma ferramenta, ela nunca é neutra, qualquer ferramenta. A gente pode, por exemplo, pegar um jornal. Um jornal pode publicar coisas que ofendam as pessoas. E aí tem leis que regem isso e podem penalizar um veículo de comunicação. E a internet é a mesma coisa. Quer dizer, é uma ferramenta que está disponível para ser usada da melhor forma possível. Se ela for usada de uma forma equivocada, tem ferramentas legais que coíbem isso. A necessidade de uma adequação do Estado ao novo modelo de comunicação, onde a internet exerce papel fundamental na circulação das informações, também é um tema relevante para o governo. A internet é uma ferramenta e, portanto, ela precisa ser usada no sentido de comunicar governo e sociedade, no sentido de transformar os governos em governos transparentes e acessíveis à sociedade. E a melhor ferramenta, a melhor forma de que isso aconteça é via internet. Se o Estado não se encontrar com essas novas formas de interação social e de intervenção dos cidadãos, e particularmente dos jovens, na política, através das redes, através desses meios de expansão da opinião, o Estado democrático entra em crise, porque hoje há um descasamento total entre o Estado como uma estrutura ossificada, fechada, e a sociedade que é intercambiante, que é móvel, que é rica, que é plural. E essa separação pode levar a um definhamento democrático. E o Palácio Piratini confirmou hoje que a secretária de comunicação deixará a pasta nos próximos dias. Vera Espolidoro vai para o gabinete do governador e deve se dedicar exclusivamente ao tema da inclusão digital, além da centralização de projetos do gabinete digital, Secretaria do Planejamento e também da própria SECOM. Veja a seguir. Centro Cultural da Santa Casa restaura construções que guardam mais de 200 anos da história de Porto Alegre na Avenida Independência. O predomínio de sol garantiu um início de semana agradável no Rio Grande do Sul. As máximas no Estado ficaram em torno dos 22 graus. Vamos conferir na previsão do tempo se as temperaturas seguem a menos nesta terça-feira. É, parece que o frio intenso vai dar um tempo aqui no Estado. Só entre o feriado e o final de semana é que as temperaturas voltam a cair. A terça-feira começa com sol em todo o Rio Grande do Sul, mas a nebulosidade aumenta durante a tarde e há previsão de chuva, porém de forma isolada e rápida. Na região metropolitana, pode chover fraco. A mínima é de 13 e a máxima de 26 na capital. No litoral sul, há possibilidade de pancadas à noite. Faz 22 graus em Rio Grande. Muitas nuvens e chuva fraca em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Mínima de 14 graus. A instabilidade também pode chegar na região da campanha. Em Bagé, faz 24 graus. Dia de céu nublado na região oeste do Estado. Mínima de 14 em Alegrete. Manifestantes se reuniram neste final de semana em Porto Alegre pedindo a legalização da maconha. O público que compareceu ao BRIC da redenção, formado majoritariamente por jovens, defendeu uma completa mudança nas políticas públicas para o problema das drogas no país. Especialistas contrários à legalização da maconha argumentam que pesquisas já demonstraram que ela abre caminho para drogas mais pesadas e que a médio e longo prazos causa danos ao cérebro. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul alerta que não existe consenso científico sobre os efeitos benéficos da planta. E quem é que vai fornecer a droga? E essa droga, que qualidade tem essa droga? Ela é encontrada em qualquer canto? Se para qualquer tipo de doença, para qualquer patologia, para qualquer procedimento médico, nós nos valemos sempre de produtos que são autenticados, que são registrados e cuja responsabilidade existe nos órgãos do governo. O que a gente sabe é o que sai na imprensa leiga. Falam que os americanos, em alguns estados, têm algum tipo de pesquisa. Agora, o resultado disso, a conclusão sobre isso, é razoável que a gente tenha uma epidemia sobre drogas, como a que nós estamos atravessando, e que nesse momento alguém, como a própria OEA, venha falar em liberação da maconha. Isso é um absurdo. A Santa Casa procura antigos moradores do Casario Centenário, que integra o complexo hospitalar no centro da capital. A ideia é que deixem registradas suas memórias sobre os oito prédios geminados em reforma desde 2005. Eles sediarão o Centro Histórico Cultural a partir de outubro. Em questão em andamento, obras de recuperação de oito casas conhecidas como Casinhas da Independência. Elas fazem parte do Centro Histórico Cultural da Santa Casa de Misericórdia, em Porto Alegre. As casas foram construídas em 1907, eram alugadas e o dinheiro ajudava quem precisava dele. A classe média burguesia da cidade procurava ficar perto do centro comercial, da parte que estava crescendo da cidade. A Santa Casa, vislumbrando isso e precisando se manter, ela começou a construir casas ao longo do seu quarteirão e esse aluguel retornava para a Santa Casa. Nós estamos procurando esses moradores para eles nos contarem como que era a vivência deles da casa, com a dependência, com o hospital, como que se dava essa relação com as irmãs franciscanas, com os médicos. O pátio das casinhas era muito próximo do hospital, se tinha uma relação com os pacientes, como que eram essas casas por dentro. O espaço de 3.200 metros quadrados de área construída também vai servir para expor acervo da instituição de mais de 200 anos em torno da história da medicina gaúcha e dos demais estados brasileiros. Estamos aqui para guardar, preservar e mostrar para a sociedade um pedacinho da história do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, da própria medicina do Rio Grande do Sul. Nós vamos ter um teatro, vamos ter uma biblioteca, vamos ter um espaço para o coral. Então, é um centro não apenas histórico, é um centro histórico cultural com uma vida ativa, mostrando para a comunidade a história da sua cidade.